Shalom, amados irmãos, fazendo aqui a minha caminhada da manhã, encontrei aqui um pé de palmeira real na beira do caminho e está no tempo dos seus frutos, sementes e me veio aqui a mensagem da frutificação. Um pé de palmeira, eu vejo quatro cachos, quatro estágios de frutos diferentes e olhe o quanto vai produzir um único pé de palmeira real. Quantas sementes, quantos pés vão se multiplicar a partir desse. Você vê ali um cacho com frutos, com coquinhos verdes, outro que está começando a querer produzir. Esse daqui, que foi o que veio primeiro, quanto fruto já está maduro. E do outro lado, um outro que está começando os seus frutinhos bem pequenos ainda. E me veio a mensagem, no reino, tudo foi feito para produzir e para multiplicar os seres humanos, os animais, as aves e também as plantações. E um único pé de palmeira, acredito eu, plantado em bom solo, produzindo aí muitas vezes mais. Quantos pés de palmeira poderão ser plantados a partir desse daqui, uma árvore frutífera. Eu declaro também na tua vida que você é uma árvore frutífera e que você vai produzir muitos frutos para a vida eterna.